Medjugorje, mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, no dia 25 de setembro de 2024, através de Maria Pavlovich Lunetti. Observação, a mensagem tem aprovação eclesiástica. Queridos filhos, por amor a vocês, Deus me enviou entre vocês para amá-los e encorajá-los a orar e a se converter pela paz em vocês, em suas famílias e no mundo. Filhinhos, não esqueçam que a verdadeira paz só vem através da oração a Deus, que é a sua paz. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz é o tema principal desta mensagem, o que é uma característica de Nossa Senhora nesses mais de 43 anos. Como também, obviamente, a oração. Porque a oração é aquele fio condutor que nos liga a Deus. A base para se ter condições de compreender o que Nossa Senhora quer de nós, é a oração. Portanto, a insistência dela, nesta mensagem, como sempre, que é o rezar. Do contrário, ficamos à mercê dos ataques de Satanás, que quer destruir tudo o que é bom. Ou melhor, o que resta de bom por aqui, entendendo o mundo e também com ataques à própria igreja. O inimigo não descansa um minuto sequer. E a todo custo quer ceifar almas para si. A preocupação de Nossa Mãe Santíssima, conosco, é justificável. É muito oportuna, novamente. Porque vemos que o mundo caminha a passos largos para uma autodestruição. Moral e também física. E estrutural, o planeta em si. Os meios de comunicação estão se saciando com notícias negativas, catastróficas, conflitos. Já não se encontram pessoas empunhando bandeiras de proteção à família, mas a destruição da mesma. São poucos o que se posicionam a favor da vida. Enfim, são muitas ações objetivando o mal. Que, aliás, querem criar novas regras de conduta, tirando Deus do centro. E o centro, para nós, como diz Nossa Senhora mais uma vez, é Deus. E a paz somente de Deus. Só dele vem a verdadeira paz. Portanto, está na hora, é o momento, de decidirmos por aquilo que podemos fazer. Rezar. E rezar muito. Vejam na mensagem por trechos. A mensagem curta, mas que traduz bem esse momento que estamos vivendo. Vamos pegar como exemplo os dois conflitos, o do leste europeu e o do oriente médio, escalando de maneiras quase que incontrolável. Nossa Senhora diz, Queridos filhos, por amor a vocês, Deus me enviou entre vocês para amá-los e encorajá-los a orar e a se converter pela paz em vocês, em suas famílias e no mundo. Quer dizer, Jesus envia a sua e nossa mãe por amor a nós, para ela também expressar o seu amor por nós, nos encorajar, nos orientar, nos incentivar na oração, para nos converter, que é um processo interessante que ela fala aqui a se converter pela paz em vocês, em suas famílias e no mundo. O que ela sempre falou em Medjugorje. Rezem pela paz nos corações, paz nas famílias, paz no mundo inteiro. E diz, no segundo trecho, mensagem de dois trechos, Filhinhos, não esqueçam de que a verdadeira paz só vem através da oração a Deus. Somente se entrarmos em contato com Deus diariamente através da oração, oração para Deus, pedindo ao Altíssimo a intercessão da mãe, ao sagrado e misericordioso coração de Jesus. e ela diz, a oração a Deus, que é a sua paz, que é a nossa paz, a paz de vocês. Depois agradece, obrigada por terem respondido, ao meu chamado. Como sempre, a mãe querida agradece. Mas é nós que agradecemos, mãe, a tua presença, mais uma vez, há mais de 43 anos, entre nós. Então, irmãos e irmãs, nessa mensagem, essa última linha, antes do agradecimento da mãe, é um foco que resume. A verdadeira paz só vem através da oração para Deus, que é a paz de vocês. Porque não podemos esquecer, não podemos tapar o sol com a peneira, no início das aparições, Nossa Senhora disse, inclusive justificando o nome, que quer ser chamada nessa última aparição mundial, a mais longa, como Rainha da Paz, que o mundo está à beira de uma catástrofe, algumas traduções, de um abismo, sem paz, mas que a paz verdadeira só vem de Deus. Então, irmãos, vamos rezar pela paz nos nossos corações, nas nossas famílias, paz no mundo, nos governantes, nacionais, internacionais, rezar pelos líderes das principais potências mundiais, rezar, não julgar, nos focarmos na oração, que Nossa Senhora cita como principal, é o que nos liga ao Espírito Santo, a oração feita com o coração, e também rezarmos pela Santa Igreja, que também é atacada, e precisamos estar rezando, pelo Papa, pelo Clero, pelos Bispos, pelos Sacerdotes, e por Santas Vocações, por toda a Igreja, e pelo Apostolado Leigo, obviamente, na Igreja num todo, cada um de nós é um tijolinho na Santa Igreja, cabeça é Cristo, somos os membros, são várias as vocações, vários ministérios, não existem pessoas especiais, existem apostolados e ministérios diferentes entre si, cada um com uma função, então, queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer por essa mensagem que teve agora com as normas da Igreja, a aprovação do Bispo, passou a mensagem por ele primeiro para ter aprovação eclesiástica, por isso que eu falo no início, e vamos seguir nessa união com a Mãe, todos os dias, pegar o texto, é pegar a mão da Mãe, como diz o Padre Ioso Zófico, e vamos rezar, adoração Santíssima, vida sacramental, oferecer nossas cruzes diárias, as batalhas diárias, e rezarmos pela paz mundial, certo? Nossa Senhora, Rainha da Paz, intercedei pelas nossas necessidades espirituais e temporais, nos ajuda nas batalhas diárias e traz e traz a verdadeira paz aos corações nossos, das nossas famílias, no mundo e na igreja, e para que tenhamos a força e a luz do Espírito Santo, para enfrentar todos os eventos que ainda sobrevirão neste tempo da grande tribulação. Amém. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 15 Para quem tem fé nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette Subiru, vidente de Lourdes Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. Amém.